o menino tá doido é bom dia bom dia ai gente eu preciso perder 16 quilos até o Reveillon será que eu consigo minha gente 16 quilos até o ano novo eu acho que dá certo bom dia bom dia hoje o dia promete bom dia filho Kevin Kevin cara meu Deus do céu eu achei que seria morrido Kevin meu filho hoje bom dia gordo bom dia mãe você caga o Kevin o meu irmão não tá me assistindo no YouTube não né gente tá não é quem? Felipe Neto é seu bumbum o Felipe Neto tá diferente deixa eu ver meu Deus até meu irmão agora sabe que eu sou corno oi a fazer da barquinha é rapaz aqui é o Kevin é o Kevin é o Kevin é o Kevin rapaz você não gosta dele não é hein rapaz você é o vovô dele rapaz a gente vai bater em mim é bata atenção Luiz Isabel bata valutara vem eu prender meu pai entendeu bateu aqui no meu boquinho Dani ele tá ferido papai rapaz vai com esse bicho pra lá você não tá fazendo o braço também né vem vem esse vovô papai peraí peraí se eu falo um negócio peraí rapaz peraí rapaz bosta a bilola ó ia brincando na cama do vovô ó ele brincando peraí filha vai pula na cama do vovô pula Kevin ó atenção Luiz Isabel bata valutara você vai você vai você vai você não agressou Kevin meu filho ainda bem que eu me salvei meu filho ainda bem vamos embora vamos embora daqui papai você quer morrer rapaz eu não vou no fundo tá ótimo sua vida vovô oxe rapaz é o pinguizinho rapaz é só o pinguizinho meu beijinho no pinguizinho não sai sai humm boa alvore foi olha tu tá tão feio viu atualmente oxe minha filha que tá com medo não tá reclamando não quem tá com medo olha que peixe como é que o negócio vai reclamar isso será que eu tô feia ai meu Deus do céu só de pensar que eu vou ter que sair nessa sexta-feira eu já fico cansada meu Deus não posso ver um joguinho de histórias que eu já quero jogar qual a coisa mais louca que você já fez ai meu Deus namorar vê outra bloquear ou apagar o número bloquear qual o seu maior vício dá algo que você quer que aconteça amanhã que eu não fique de ressaca eu não vejo a hora minha gente de começar a era dos carros voadores porque eu não aguento mais o trânsito da minha cidade o povo não sabe dirigir fica todo mundo parado é um por cima do outro é patinete no meio da rua é skate é bomba dando em patins um cachorro papagaio periquito minha gente vamos respeitar os pedestres que não conhecem não sabem o que é uma faixa saem caminhando na frente do povo oxe tem que atropelar atropelar não tem ninguém não dessa vez mas quando tiver você atropelar tem faixa não conhece uma faixa de pedestres sem bem que não tem preferência né não sei ela me apareceu vamos olhar um pocket show do meu supermercado eu adorei gente eu amei o pocket show como só faz a feira já fica pra ficar uma cervejada ó tá bombando vai mulher entra aí forrozinho entra entra meu Deus nossa senhora eu vou tomar uma só menino ele cortou minha cabeça fazendo caminho de rato ai gente eu tava com saudades dessa galera oi pessoal como é que tá ele é todinho massa fera né minha gente vai toda vez que eu venho aqui no salão o Sérgio quer se promover né pros machos então eu vou dar essa oportunidade pra ele esse palco pra ele mentira gente não é essa questão de divulgação é que eu tava com saudade vai vai mulher me filma diz que eu tô soltando gente todo mundo sabe que eu corto cabelo aqui com o Sérgio tá e os gays que tiverem aí mulheres também Sérgio não só gays as gay ainda é vós que quer trocar nude que quer namorar tá vou deixar aqui o arroba do Sérgio e eu fiz um S aqui nele nossa gente ele fez um ele tentou fazer um raio mas ele fez um S de safada é bom que já frisou eu fiz um S de Sérgio Fênix e vocês um beijo na boca de todos os gols dessa cidade tá bom por isso que você é solteira por isso que você é solteira me divulga menina tu viu que absurdo que tão sorteando o peito eu tô sorteando o silicone acho que é um prazer pra sortear o silicone eu também pega esse celular pra participar eu vou também chega caríssimo no silicone não tem graça vai vou te marcar duas vezes marca uma viu ai meu Deus minha nossa senhora é só eu subir no ancheiro que dá vontade de pegar não existe isso não dá não em tudo oxe depois eu andando e pegando e ainda paga de olho na academia faz com isso e o cheiro é esse pergunta valendo um milhão de reais certa resposta olha minha gente quem inventou a peste dessa escada foi o satanás certeza que é uma dessa pra ir pro inferno minha nossa senhora já tô pagando todo mundo explicado aqui mal com grande a bombona nunca vem ai gente cheguei da academia menina meu primeiro dia perdi 3 quilos juro olha minha gente só dos pedidos que eu dei lá já foi embora 2 quilos menina eu não sei o que dá é eu subindo naquela peste daquela esteira que os pedidos saem ai meu Deus lavamos nós oxe cadê cadê vamos ver molã mas ela nem transa para a eduada deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver essa brinquina deixa eu ver essa brinquina olha olha o que é tá tomando banho não, não tô tirando água do poço menina que me dá grossa só deve estar tomando banho tá tomando banho é uma rola é maligorda é ae vai abra ai meu Deus o que é que a bruta me dá de presente o que é isso se não tiver o nema aqui eu choro ai que fofo o Duda você te ama olha 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 para eu amei eu te amo você é tudo eu amei gay ai que lindo Duda tem que dar rouba é não comprou dinheiro oi mãe que lindo a casa de blogueiro é assim gente ai que tudo você é tudo te amo gente para quem não sabe eu sou fã de procurando nemo inclusive isso aqui era a minha bio do instagram antes de ficar conhecido né não divulgue que nem a rouba não peixe